Platino, ao final de semana o Platino vai tomar aquelas pinguinhas, bem? Hoje o Alpha vai tomar aquelas pinguinhas, né Platinovski? Lembrando, Platinovski, lembrando que hoje é aniversário do Alpha, bem? É isso mesmo, dia 23 do 7, o Alpha faz aniversário de novo Platinovski. Então hoje o Alpha tá completando aí 28 anos, né? E completando também a 28ª, né? 28 bases que eu vou invadir nesse servidor, né? Bem, essa aqui é a 28 bases, bem? É muita coincidência? Não sei. Só sei que essa é a 28ª base que eu estou invadindo, né? Pegando pra mim. O que tem aqui? Será que tem a base do Platinovski? Alguém foi dormir, né? Provavelmente não estão lá, senão já teria logado aqui. Já entramos na base do Platinovski. Meu Deus, fundação de madeira. Se eu soubesse enraidar pela fundação. Ah não, tem a fundação de pedra em volta. Bom, eu acho que ele tava fabricando essa base ainda, né? Mas não deu tempo, o Alpha chegou a tempo, né? Ó, o Platinovski pegou o impulso aqui do foguete, né? E já deu aquela liberação insana. Muita pedra. Bom, a gente não vai precisar muito mais disso daqui. O que tem aqui? Pálvora, meu Deus. Duas pálvora. Nossa, vou... Ah não, agora se tiver uma base... Opa, tem uma TNT. É, o Platinovski é novato no servidor, né? Guardando machado de pedra, meu Deus do céu. Ô, Platina, responde pro Alpha, bem. Você vai fazer o quê com esse machado de pedra, Platinovski? Bom, hoje é aniversário do Alpha, então eu tô pegando a base do Platina como presente, né? Então, pra todo mundo, né, que estiver desejando um feliz aniversário pro Alpha, e eu quero primeiramente desejar um ótimo final de semana pra todo mundo, pra você e pra sua família, e boa sorte com a sua base, tá, Platinovski? Segunda-feira o Alpha vai começar um novo servidor, né, bem? Vou continuar postando os vídeos pra vocês desse servidor que já acabou, tá bom? Mas, vamos começar um novo servidor, porque a vida é feita de recomeços, né, Platinovski? Então a gente vai recomeçar o servidor, vamos recomeçar novamente, vamos novamente re-hidear os Platinovski, né? Vamos fazer uma visitinha aí nos servidores Captura, nos servidores Guardião, nos Fúrias, nos Bloods, né, galera? Eu acho que eu tô me cansando de jogar servidor padrão, né? Então, provavelmente, segunda-feira o Alpha começa aí um servidor ou Blood, ou Fúria, ou Captura, ou Guardião, né? Enfim, qualquer outro servidor que não seja padrão, tá bom? Então, segunda-feira aí, o Alpha vai começar um novo servidor que não seja padrão, tá bom, galera? Bom, que não seja mod também, né? E já vamos lá, fazendo virar a farelinha base do Platinovski, né? Daqui a pouco, galera, assim que eu re-hidei essa base, tem uma outra base ali já, eu já coloquei a cama lá, ela fica bem longe do outro lado do mapa, do outro lado da minha base, né? Eu vou mostrar pra vocês um segredinho que tem naquela base, uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês, galera, muito mesmo. Galera, eu vou trazer um vídeo, um vídeo também especificamente, eu ia trazer pra vocês, né, da base que eu re-hidei debaixo da terra, mas, galera, eu vou trazer um vídeo mostrando todos os lugares, todas as pedras que dá pra você fazer base debaixo da terra, né? No caso, base dentro das pedras, tá bom? Nesse servidor, nesse tipo de mapa, tá? No outro mapa, não sei se tem como, tá, galera? Que não seja hack, tá? Nesse mapa aqui, tem como você fazer vários lugares, tem como você fazer bases grandes, gigantescas, tá? Bom, galera, aqui, ó, esta é a base que eu falei pra vocês, galera, essa é literalmente uma base anti-hide, por quê? Vou mostrar pra vocês agora, olha só. Não tem como você raidar essa base, galera, porque não tem como você colocar a bomba na parede, mas, Alfa, como assim? É só colocar a bomba na parede? Não, vou mostrar pra vocês agora o que que tá acontecendo. Não tem como você colocar a fogueirinha no chão, pra você saber onde tá o gabinete, e não tem como você colocar ali naquela fundação, é porque tava de madeira, por isso que eu raidei, tá bom? Mas não tem como você colocar a bomba, por quê? Porque fala que é impossível construir. Por que que aparece isso, Alfa? Galera, acontece isso, aparece isso no... É, pra você, porque esse cara, ele construiu muito perto essa base daquela... desse tipo de gás, né? Uma espécie de gás que tem, igual lá no Free Fire, né, galera? Que tem aquela zona safe, né, que fica rudeando. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não dá pra você colocar a fogueirinha, tá vendo, ó? Tá vendo aquele gás lá, ó? Esse negócio aí, ó. Como o cara construiu a base muito perto disso daí, no caso, perto do final do mapa, não tem como você construir mais nada. Não sei nem como que ele conseguiu construir essa base aqui. Eu literalmente não faço ideia. Aqui na frente eu consegui colocar a fogueirinha, porém eu não consigo colocar... É... Não consigo colocar a bomba na parede, galera. Olha só o que que acontece quando você tenta colocar a bomba na parede, ó. Ó, não é possível construir o local atual. Não é porque tá atrás da fundação, é. Qualquer lugar que você tenta colocar, tá vendo? Você não consegue. Por que que acontece isso, tropa? Porque o cara construiu a base muito perto do final do mapa, muito perto desse gás. Então, uma dica pra vocês aí, ó. Novo modelo de base anti-ride. É só construir sua base no final do mapa aí, pertinho. Lembrando que isso é no novo mapa, tá? É... Pertinho aí da safe, né? Dessa... Do final do mapa aí, esse gás que aparece aí, tá bom? Então, é impossível você raidar, galera. Aqui, eu vou dar um jeito de tentar raidar, né? Mas... Eu acho que o cara errou um pouquinho aí, galera, porque ele não fez tão perto assim, né? Ele fez perto o suficiente pra mim não colocar a bomba aqui. Mas ele deixou as paredes de pedra, né? De madeira. É... Então, as paredes de pedra... De madeira eu consigo raidar por causa do bastão, né? Eu não consigo colocar a bomba, mas eu consigo usar a tramontina, né? A fundação de madeira e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Vamos raidando a base em volta tudo, né, tropa? Qualquer coisa, a gente dá um gong dep, fica aqui online até o cara ficar online no jogo e vamos ver o que a gente consegue fazer. Alguma coisa tem que ser feito, tropa. Alguma coisa a gente tem que conseguir fazer. Eu vou quebrar essa fundação aqui, galera. E vou cortar um pouquinho o vídeo pra não ficar muito longo. Mas eu vou quebrar essa fundação aqui, ó. Vocês podem ver que não dá pra você colocar bomba em lugar nenhum. Eu vou rodear a base aqui. Vocês podem ver que em qualquer lugar da base você não consegue colocar bomba. Em qualquer lugar da base. Eu vou quebrar essa fundação de madeira aqui. Vou quebrar na tramontina. Vou até na base fabricar tramontina, né, tropa? Eu vou dar liberação aqui quando eu tenho a cama ali. Vou dar liberação fabricando as tramontinas, tá? Vocês podem ver que aqui do outro lado também, ó... Vou colocar pra fabricar as portas, ó. Vocês podem ver que aqui do outro lado também, ó... Como tá... Do lado de cá deveria ter como, né? Porque tá um pouquinho mais longe do gás, né? Que tá do lado contrário do gás. Mas mesmo assim, aqui também você não consegue colocar, tropa. Olha só o que que acontece quando você tenta colocar a bomba aqui. É do mesmo jeito do outro lado. Você simplesmente não consegue porque dá que você não pode construir no local atual. Agora, como que esse cara construiu essa base? Só Deus sabe. Ó... Se você tenta colocar a bomba aqui, ó... Não é possível construir no local atual. Não tem nenhum gabinete aqui perto, tá? Não tem nada aqui perto além dessa base. Então essa base é literalmente uma base anti-ride. Apesar de estar de madeira e de pedra, você não consegue ridear. Simples assim, tropa. Ó, aqui eu consegui, ó... Ó, aqui... Como aqui eu consegui, galera? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa fundação de madeira no bastão e depois eu vou... Eu vou tentar colocar as bombas aqui. Pronto, ó, quebrou. Se esse cara tivesse deixado essa fundação de ferro, eu não teria conseguido ridear, né? Mas como o Platinowski é preguiçoso... Olha, ó... Aqui não dá pra você colocar... É... Não dá pra você colocar a bomba, tropa. Olha só isso. Eu não sei se isso é bug... É... Que deu um bug nessa base. Eu não sei o que aconteceu. Porque se fosse... Por causa do gás, né? Eu acho que o cara não teria conseguido construir também, né? Mas como o cara... Como que o cara conseguiu construir... É... Conseguiu construir essa base? Como? Né? Porque se você tá muito perto do gás e não dá pra você colocar a bomba numa parede, então como que o cara conseguiu colocar essa fundação no chão? Como que ele conseguiu construir essa base perto desse gás? Apesar de que eu consegui colocar a fogueirinha na frente da base. Porém, as bombas não é colocável, né? Você não consegue colocar a bomba. Mas eu tive uma ideia, galera. Já que consegui colocar a bomba na fundação, eu vou colocar as bombas na fundação de pedra. Vou tentar raidar. Vou colocar 12... É... 13 TNT, né? Pra raidar a parede de ferro. Então o que eu vou fazer? O gabinete eu sei que tá aqui, ó. Mas eu não consigo raidar o gabinete. Então o que eu vou fazer? Eu vou raidar essa parede que tá aqui na frente, perto da fundação de pedra. Porque se eu colocar... Se eu conseguir colocar a bomba na fundação, vai dar dano. Automaticamente vai dar dano ali na parede de ferro, né? Então 13 TNT, ó. Vamos só fazer o teste. Ó, deu certo, tropa. Então eu vou colocar a bomba aqui e a gente consegue raidar a parede com 13 TNT, né? É mais de 13 TNT pra raidar a fundação. Automaticamente, quando você colocar 13 bomba aqui, ó, ali já não vai dar, galera. O gabinete não vai ter como pegar o gabinete, porém vai ter como a gente pegar pelo menos uns loot, né? Beleza, quebrou. Ó, o gabinete não deu, ó. Faltou... Nossa, faltou umas 13 TNT ainda. Mas como tá muito longe, agora se eu tentar quebrar o gabinete aqui, tropa? Ó, os platinoski. Yorna? É a Yorna, né? Ó, o Yorna mesmo. Tem que ser Yorna, né? Porque senão não sabe bugar, né, bem? Vou trazer um vídeo pra vocês, galera, de todos os bugs que eu descobri desse mapa, tá? Eu descobri, por enquanto, eu descobri três lugares que dá pra você fazer base, tá? Dá pra você fazer base gigantesca, galera. De 3, 4, 5, 6, 7 andares. Até que se agendar tem como você fazer base dentro da pedra, tá bom? Lembrando que, pra não tomar ban, você tem que sair pelo mesmo lugar, galera. Se você entrar dentro da pedra e sair por fora, por dentro da pedra e você sair, tipo, você vai morrer. Toda vez que você morrer, se você morrer 3 vezes seguidas, o próprio jogo vai se reportar. Vai automaticamente reportar você. Então, você vai tomar um ban aí de 7 dias, tá bom? Não vai tomar ban permanente, mas vai tomar um ban de 7 dias, tá? Então, pelo mesmo lugar que você entrar, você tem que sair, tá? Se você tem uma fenda que você consegue entrar dentro da pedra, você tem que sair pelo mesmo lugar. Porque assim você não vai morrer, tá bom? Você não vai dar liberação e o jogo não vai ter como saber que você tem a base lá, tá bom? E o jogo não vai saber que você tá usando bug. Agora, se você entrar dentro da pedra por um buraquinho, se você sair por dentro da pedra depois, você vai morrer, né? Vai dar liberação automática e vai ser reportado pro jogo, tá? Então, se você ficar fazendo isso direto, você vai tomar o ban sim, tá bom? E pode correr o risco também de você tomar ban permanente. Então, eu tenho 3 lugares, galera, já que eu descobri desse novo mapa e eu vou trazer um vídeo aí específico só disso pra vocês, tá bom? E lembrando também que se você não for inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Deixe o seu like de cristo porque, ó, e outro bug também, né? Pra quem quiser fazer uma base anti-hard aí, ó. Se o Platinose tivesse feito essa fundação de madeira e tivesse colocado ela de ferro, não ia ter como raidar. Por quê? A fundação, galera, era a única coisa que dava pra mim raidar. A parede que tava em cima dessa fundação também não dava pra mim colocar bomba. Então, se o cara deixa essa fundação de steel, eu não consigo raidar a base. É impossível. Eu não vou raidar uma fundação de steel, né, galera? Pra raidar uma base pequenininha. Porque não compensa, né? Então, o cara deu bancada ali de deixar a fundação da base de madeira, né? E assim, galera, só você fazendo a base no final da safe, tá? Lá, mais ou menos naquele lugar que o cara fez. E depois, colocando bomba óleo e testando a própria base, né? Vai colocando bomba óleo na própria base e vai testando se você consegue ou não colocar bomba óleo. E aí você vai mudando o modelo da sua base até aparecer aqui esse negócio. Aí você não é possível construir em volta da base inteira, tá bom? E conseguindo fazer isso, galera, você tem uma base literalmente anti-raid, né? Não é porque é uma base grande, né? Não é uma base gigantesca não é porque você sabe jogar. É porque o jogo é bugado, né, bem? Então, se eles não têm essa capacidade de arrumar esse bug do jogo, a gente vai usar esse bug a nosso favor. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.